Música Podemos convidá-los para cantar todos os dias na Praça da Alegria porque iríamos ficar com vontade de os ouvir mais vezes e até de dançar. Dançar, dançar. Lucky Duckies! A temperatura a aumentar, o alcatrão a derreter. Este calor que queima o ar, dá-me vontade de beber. Quero um frescura que se veja e o melhor para arrefecer é uma cerveja. Uma cerveja! Pode ser loira, ruiva ou preta, caneca fino ou garrafa. Aviso já, ninguém se meta com esta sede que me abafa. O que o meu corpo mais deseja é uma lambreta ou uma girafa ou uma cerveja. Uma cerveja! Há uma cerveja, dá gosto de beber. Onde quer que seja, eu bebo, bebo com prazer. Como ela não há mais nenhuma, é uma bebida sem rival. Porque a coroa de alva espuma dá-lhe um aspecto imperial. Vai-se depressa, não se beija. Industrial, artesanal, viva a cerveja! Viva a cerveja! Viva a cerveja! Viva a cerveja! Há uma cerveja, dá gosto de beber. Onde quer que seja, eu bebo, bebo com prazer. Acompanheiros em cada festa, em festivais e até na bola. De vez em quando só nos resta a companhia de uma jola. Com ela tudo se festeja, e todas as vezes nos conselha uma cerveja. Uma cerveja! Uma bejeca bem gelada, também aquece o coração. E quando alguém paga a rodada, não é possível dizer não. Venha servida de bandeja, numa esplanada ou ao balcão. Viva a cerveja! Viva a cerveja! Viva a cerveja! Marco António, Cláudia e João Santos, venham daí. Não, porque a guitarra parece uma cerveja, se vocês repararem. É uma lourinha. Anda! Anda, João, estás convidado também. Anda a jogar. Anda, 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 vem connosco. É só uma maneira de dizer, calma, não é propriamente julgar. Não, 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 não. Então já demos uma deixa, não sei se perceberam. Vamos conversar sobre trabalho. Primeiro queremos saber dos vossos planos para este ano, para 2022. Olha, nós este ano, 2022, fazemos 35 anos de carreira. Espera aí. Por favor, aplauda. Sim, 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 deve-se. A pública para apontar. Exato. E então vamos comemorar, para já, apesar de haver alguma instabilidade com estes números pandémicos, mas penso que em abril as coisas estarão muito mais estáveis. Ora, que o seu póster era atrás. Mais estável. A 23 e a 29 de abril. 23 e a 29 de abril estaremos nos Coliseus. Eu lembro-me que tu há uns anos disseste, e se experimentasses fazer Coliseus? Olha, amigo. E aqui está a tua premonição realizada. Ainda falamos que a Cláudia caminha para o Jorge há uns anos. Pois foi, é verdade. No dia 23 estaremos aqui no Porto. Sim. No Coliseu do Porto, também chamado Porto, AGEAS. 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 AGEAS bem. AGEAS bem. Bem AGEAS. Bem AGEAS. Bem AGEAS. E depois, no dia 29 de abril, que é uma sexta-feira, estaremos, o Porto é num sábado, estaremos em Lisboa. Portanto, quem aprecia o nosso tipo de música, fãs, inimigos para nos verem, da barraca, podem lá e também. Portanto, agradecemos, porque nesta altura do campeonato, toda a ajuda é pouca para conseguirmos encher duas casas que são grandes e temos que começar com esta antecedência. E principalmente com o panorama que estamos a passar com a pandemia, não é? Eu penso que as coisas vão melhorar e que eu e os meus colegas músicos vamos ter mais espetáculos. Não é por acaso que me ligou mesmo agora, aqui no intervalo, o comandante dos bombeiros, foi uma licença, perguntava-me, lá que idaca, estou-vos a ver na RTP, qual é a disponibilidade aqui para finais de fevereiro e março, põe uma grande gala aqui. Para os bombeiros, põe uma licença. Olha, bem bom. Temos muito gozo. Muito graças para o Sr. Comandante Bruno Alves, pelo convite que nos fez e obrigado à RTP por ajudar a promover. Já arranja o contrato da vossa pala. É, é... Manda a comissão perdida. Não, 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 agora a dividir pelos dois, se não tem voto, quer dizer... Não, 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 não. Já apaguei com as caricaturas da outra vez. Mais nada, mais nada, mais nada. A confraria da cerveja, que representa os cervejas de Portugal, teve a amabilidade, por eu ser confrado e por termos o indo da cerveja, de dar apoio logístico ao... Muito bem, muito bom. Queridos amigos, muito obrigado. Tchau, tchau.